Há algum tempo aqui E meus pecados expiou E hoje vivo e reina ao meu lado O seu amor me alcançou E liberto hoje sou Quero levantar bem alto A bandeira do evangelho E dizer que Cristo veio Para o adulto jovem velho Ele não faz acepção De pessoas ou de raças Ele quer te dar a vida pela graça A minha vida, Cristo, quero sempre Entregar e louvores ao seu nome Em doar Seu filho numa cruz com grande amor Por mim morreu Perdoando os meus pecados E me dando nova vida Só em ti eu posso encontrar O amor O amor Jesus Seu amor me alcançou E liberto hoje sou Quero levantar bem alto A bandeira do evangelho E dizer que Cristo veio Para o adulto jovem velho Ele não faz acepção Ele não faz acepção De pessoas ou de raças Ele quer te dar a vida pela graça A minha vida A minha vida, Cristo, quero sempre Entregar e louvores ao seu nome Em doar Seu filho numa cruz com grande amor Por mim morreu Perdoando os meus pecados E me dando nova vida Só em ti eu posso encontrar O amor O amor O amor Jesus Os melhores louvores do passado Com qualidade e exclusividade Você só encontra aqui Louvinil Então tá esperando o que? Se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado Sobre novas publicações E claro Dê aquele like nos vídeos Que você mais gostar Bem-vindo a Louvinil A história da música evangélica Passa por aqui